E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Canela de velho emagrece ou engorda. Veja a análise completa. A canela de velho, cientificamente conhecida como Miconia albicans, é uma planta conhecida graças aos seus poderes contra as dores nas articulações. Isso porque as folhas da planta possuem poderosos fitoquímicos anti-inflamatórios. A planta é uma excelente alternativa para o tratamento da artrose, artrite, coluna e dores nas articulações em geral. A Miconia albicans é uma planta arbustiva de 0,7 a 3 metros de altura. Também conhecida como quaresmeira de flor branca, prima das outras quaresmeiras de flor roxa e rosa que já conhecemos. Mas há outras plantas que são conhecidas como canela de velho. Uma outra canela de velho é a acuminata ou caneleiro, árvore do Paraná. A canela de velho Miconia albicans já é bastante estudada por suas propriedades medicinais e curativas, assim como outras plantas do mesmo gênero. Além do uso popular já consagrado, você poderá conferir alguns links de estudos científicos sobre essa planta, pela ação analgésica anti-inflamatória e antimicrobiana. Chá de canela de velho emagrece, além dos seus outros vários benefícios, principalmente no tratamento de dores crônicas como artrose e dores na coluna. A planta canela de velho é muito comum no Nordeste do Brasil, principalmente em estados como Bahia e Sergipe. É muito popular como um poderoso remédio natural para artrose e osteoartrose. Isso devido às suas propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar as dores crônicas nas articulações. Benefícios da planta canela de velho. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas!